Música Música Depois da TV Surdo ter reportado a dura situação em que vivem duas crianças com deficiência no povoado de Curumana, em Moamba, na província de Maputo, o apoio não tardou. Pessoas de boa vontade juntaram e proporcionaram um dia de alegria para aqueles petizes. A ajuda consistiu em produtos alimentares e de higiene para a prevenção da pandemia da Covid-19. Estou muito feliz. Deixaram seus refazeres e vieram até aqui por causa destas crianças. Estou muito feliz. Da comitiva que se deslocou na Curumana, fizeram parte os motoqueiros da cidade de Maputo. Estamos muito felizes pelo dia de hoje e sentimos-nos confortáveis por mais uma vez termos feito algo para ajudar o nosso próximo. Este gesto é sinal de amor para o próximo. Não é porque nós conseguimos muito ou menos, mas achamos que o pouco que nós temos podemos perder com aqueles que não têm. O movimento é um movimento para ajudar qualquer coisa que não se tenha. Não é que não se tenha muito, mas qualquer coisa que não se tenha ajuda. Este movimento é para ajudar pessoas que não têm. Os motoqueiros mostraram sua disponibilidade para apoiar pessoas necessitadas e apelam a todos de boa vontade, a juntarem sim a causas humanitárias. Agradecer à TV surdo que sempre nos convida a juntarmos para poder ajudar as famílias mais necessitadas. E para dizer que ele não perde com a força, continuamos a chamar, que nós também temos força para poder ajudar. Nos unimos perante esta causa para tentarmos invadir situações como esta, que é a Curumana. Graças às nossas mortas nós conseguimos invadir e entrar em zonas difíceis, mas tudo isso é a procura de uma única causa, que é ajudar aqueles que não podem. E para dizer mais uma coisa, que estamos abertos, estamos abertos e isso não é só a nossa causa. Nós realmente é vontade, criamos, iniciamos, mas se aquele que puder pode contactar a TV surdo, pode, através deles, pode se abraçar aos motoqueiros de Moçambique. Para a TV surdo e a cooperativa Luana Semeia Sorrisos, promotores desta campanha, é gratificante melhorar a vida de crianças com deficiência, sobretudo durante a pandemia da Covid-19? Para mim foi um dia muito, mas é um dia muito feliz para mim. Eu me recordo que já tivemos várias entrevistas com crianças e que aqui temos a senhora que tem cinco filhos, mas com duas crianças com deficiência, fez cá uma campanha e agradecer muito ao grupo de motoqueiros e a associação Luana Semeia Sorrisos e dizer que nesta campanha que tivemos, na companhia deles, como a TV surdo também esteve em frente e conseguimos arrecadar vários bens e sabendo que aqui é um local tão longe, mas conseguimos vir cá, oferecer à família, que é para conseguir também consumir, tanto aqui temos uma cadeira de roda, que é para oferecermos também a esta família. E com esta campanha que tivemos antes das três crianças que estavam no sofrimento, também apareceram esses grupos e que viram o sofrimento dessas crianças, sabendo que neste momento estamos a passar por uma pandemia e que é para melhorar também a vida das pessoas com deficiência. E dizer muito obrigado a todos os nossos parceiros que estiveram conosco e que vieram cá oferecer algo para as pessoas com deficiência. Sempre digo que ter-se uma criança com deficiência já é complicado, então quando temos duas a situação pior ainda. Então é um gesto de louvar a intenção dos motoqueiros e olho para a situação em que nos encontramos, que é a pandemia, e eu sei que muitas destas mães infelizmente não têm onde ir buscar o sustento. Então eu olho para a doação que hoje foi feita e eu acredito que vai ajudar por muito tempo a esta família. E quanto a nós, enquanto cooperativa, desta vez o nosso contributo foi também por via da TV Surdo, que foi a cadeira de rodas que deixamos aqui ficar, e esperamos que esta cadeira de rodas também faça toda a diferença na vida desta criança. Então, quero acreditar que esta campanha não vai terminar por aqui. Eu ainda não conversei com a mãe, mas eu preciso de saber quais são as outras dificuldades que a família enfrenta, e em função disso podemos sempre fazer mais, até para reforçar, enquanto encontramos nesta situação em que há escassez de vários recursos. Então a cooperativa vai estar sempre presente, em colaboração com a TV Surdo, a poder dar o apoio necessário dentro das nossas limitações. O governo local enaltece o papel da TV Surdo e parceiros na identificação e apoio a crianças com deficiência. Esta família é uma família que enfrentava grandes problemas, visto que a senhora tem cinco filhos, mas dois dos quais sofrem de deficiência. E dificilmente temos tido apoios, e agradecemos desde já que os parceiros tiveram, no sentido de apoiar esta família. Acredito que nós, como governo, vamos passar a ter mais atenção a estas famílias, assim como outras famílias que nós temos a nível do posto.